Queridos amigos que acompanham o canal, nesse vídeo vamos falar sobre a tempestade perfeita, vejam aí mais uma imagem gerada pela inteligência artificial, o barquinho passando ali no meio das ondas, da chuva que está caindo forte, tudo voando para tudo que é lado, então vamos direto aí ao ponto pessoal, o que está ocorrendo com o mundo, os caras estão brincando com coisa séria, gente, olha aí, de 9 trilhões o balanço do FED já foi para 8.34, 650 bilhões praticamente, né, que sumiu, como mágica, né, na verdade não é que sumiu, eles venderam esses ativos, fica a pergunta, né gente, para quem, quem é o maluco que compra aí esse tipo de ativo, mas é tudo conchavo, né pessoal, já falamos aqui muitas vezes, apenas este gráfico já nos mostra como o nosso sistema financeiro, né, está falido, acabado, meus amigos, olha cada coisa que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, viu, e vou complementá-lo gente, com o vídeo de amanhã de tanta informação que é, mas voltando aqui a esse gráfico, vejam né, quando foi que o sistema colapsou, exatamente em 2008, tentaram baixar um pouquinho, gente, as insanidades aí, olhem o que ocorre pessoal no momento que tentam fazer isso, né, simplesmente não dá certo, voltaram aqui e de novo o problema ali de saúde fez, não é mesmo, o gráfico explodir, simplesmente uma subida vertical, né, não foi aos poucos aí, subiu de elevador, tá certo? Será, né, que vai ter de novo esse repeteco com detalhe, né, que já estamos aí próximo dos nove trilhões. Também é muito interessante perceber, gente, que cada vez, né, como um drogado que precisa aí de substâncias ilícitas, cada vez mais o mercado aumenta, tá certo? Esses acréscimos, então se da primeira vez um pouquinho acima dos dois trilhões já foi o suficiente, não é mesmo, quando começaram ali a cair, precisou então de quatro trilhões chegando a cinco trilhões no período. Pessoal, cinco trilhões de dólares, né, estão falando aí de trilhões como se fosse milhares nos anos 60, 70, mais uma vez comprovando a completa falência desse sistema. Recebo muitas mensagens, hein, gente, falando do ouro, pra que serve essa desgraça, né? Pô, eu investi em ouro, não deu nada. Também já falei aqui muitas vezes, pessoal, olhem aí, bancos centrais de todo mundo adicionaram 31 toneladas de ouro apenas em janeiro, aumento mensal de 16%, a tendência de acumulação dos bancos centrais continua em 2023. Enquanto isso, o estoque de dívida dos países em desenvolvimento atingiu um recorde no ano passado. Mais uma vez, nosso querido, né, não querido que nem os nossos amigos, hein, querido, de uma forma aí pejorativa, JP Morgan disse há muito tempo, dinheiro de verdade é ouro, o resto é tudo crédito. Morfeuzinho, eu só perco dinheiro com ouro, enquanto isso os bancos centrais estão comprando. Gente, infelizmente, né, nós aí, eu não sou, né, maior que ninguém, muito pelo contrário, também estou nessa roda da fortuna, não é mesmo? E como, né, todos então que estão me ouvindo, eu acredito, a maior parte é esmagadora, maior parte, não é mesmo? Temos aí que fazer os nossos orçamentos anuais. Fica muito difícil um planejamento ao longo aí de décadas, como as famílias nobres fazem, mas a realidade é essa, gente, o ouro é um investimento de nobres, né, de famílias ricas. É natural que o ouro esteja nessa mesma, né, nesse mesmo patamar aí por muito tempo, porque os juros norte-americanos subiram demais. O único concorrente para o ouro não é o Bitcoin. Os bitcoineiros aliás sumiram, né, do canal, meu Deus. O único concorrente são os títulos do tesouro americano, gente. Então é natural em um momento como esse, mas vocês imaginem, imaginem o momento que os juros finalmente começarem a cair. Não, gente, não vai ser porque fizeram um pouso leve, né, vai ser porque foi um pouso forçado. De novo, vai ter um crash, eles vão lá correndo para baixar juros, porque o mundo vai estar à beira do abismo. É nesse momento, realmente, que o ouro cresce absurdamente. É sempre a mesma coisa, pessoal. Juros alto, o ouro cai. Tá certo? Então guardem isso daí, mas percebam, né, então, que os grandes titânicos players, eles continuam fazendo a mesma coisa. E por que, né, gente, a tempestade perfeita? Olhem quem estava sumidinho. Taxa média de hipoteca, fixa de 30 anos, saltou para 7%. Meu Deus, subindo para 7.1, de acordo com o Morgan Mortgage, News Daily. Que coisa, gente, eu lembro que o ápice anterior, né, foi 6.4. Isso daí já foi o suficiente para enormes empresas como a Blackstone, né, a nossa Pedra Negra aí. Simplesmente limitar saques. Hum, e agora com esse 7 aí, hein? Crescentes temores de que a inflação não esteja diminuindo. Estão elevando rendimentos de títulos. Taxa de hipoteca segue vagamente o rendimento do Tesouro de 10 anos. Claro, né, olha como a economia tudo está atrelado. Então o ouro cai exatamente porque os juros dos títulos americanos estão subindo e com isso o juros hipotecário. Olhem aí que absurdo que está ocorrendo. Embora a trajetória das taxas agora pareça ser mais alta novamente, isso não é necessariamente garantido a longo prazo. Claro, meu amigo, a longo prazo, né, a única certeza, acho que é o Morgan também que disse isso, né, a longo prazo a única certeza é a morte. E olha eles aí, ó, Blackstone deixa de pagar título de 562 milhões no setor imobiliário. Gigante de real estate, private equity, buscou estender prazo de pagamento, mas detentores dos papéis lastreados não aceitaram. Meus amigos, hein? Isso daí ocorreu, gente, na última vez, exatamente um ano antes do crash, né? Se a gente pegar ali que foi outubro, será que ainda vamos conseguir passar tanto tempo de 2023 sem o crash? Eu acho realmente muito difícil, uma vez que já estamos aí a 7%, meu Deus do céu, e não percam aí a nossa área de novidades de mercado. Exatamente, né, esse gráfico horroroso das despesas dos Estados Unidos com juros, já passou o orçamento militar, meu Deus do céu, o nosso cursinho também de ciência de dados. Única área, não é mesmo? De empregos que ainda está contratando, 7 dias de garantia, dá pra pagar no boleto, no Pix, 3 vezes. Lá no nosso Telegram também, gente, estão todos os links que comentamos aqui, e se você gosta do nosso trabalho, considere aí entrar em qualquer área de membros aqui no YouTube, ou se não quiser, apenas se inscreva, comente, curta, que já nos ajuda bastante. Instagram e Twitter, pessoal, estamos ali, né, postando muita coisa também, vale muito a pena. Nos Estados Unidos, onde as quedas nas avaliações foram mais severas e taxas mais altas há mais tempo, proprietários como Columbia Property Trust, de um fundo sob gestão da PINCO, Pacific Investments Management e da Brookfield Corp, também não pagaram. Óbvio, né, gente, que isso vai se estender, pessoal, é um efeito em cadeia, né? Quem já não viu aquela imagenzinha de um monte de ratoeira com bolinhas de ping-pong? Basta um parar que todo mundo vai junto. Quem é doido, né, de pagar? Eu não tô recebendo, eu vou pagar. Mercado, então, de escritórios dos Estados Unidos foi particularmente atingido pela mudança induzido para o problema do bichinho, aumento do trabalho em casa. É óbvio, né, gente, isso aí acontece muito aqui em São Paulo também. Mesmo voltando a trabalhar no escritório, a esmagadora maioria das empresas é híbrido, né? Então, no máximo, três dias na empresa e o resto em casa. Isso enxuga e muito, né, muito a necessidade de escritórios. Pessoal, vou falar dois outros dados aqui que são muito interessantes, inclusive, né, queria um feedback sobre a gente fazer uma área de desenvolvimento de software sobre isso. Eu tive uma conquista aí muito interessante, né, o nosso códigozinho para listar dados gráficos da Bolsa B3 aqui do Brasil, Rio Bovespa, chegou a mil views, gente, mil views na internet, né, pô, um vídeo meu aí, graças a Deus, em uma hora eu consigo mil views. Mas, em um código, vocês não têm noção como é difícil, né, graças a todos esses cursos aí que a gente já fez, quantas pessoas não aprenderam essa técnica, né, essa tecnologia com base aí no que a gente fez, ou mesmo pessoas que procuram dentro da comunidade, né, um programinha aí que mexa com dados da B3, e aí está, então, já atingimos mil views. Por que eu estou falando isso, pessoal? Vejam que interessante esses outros dados, né? A gente poderia também ter algo assim. Então, o que é isso? É o GPD, GDP, né, é o PIB nominal e o débito público nominal. Meus amigos, o vídeo de amanhã vai chamar o índice do fim do mundo. Não é uma brincadeira, pessoal. Não é uma brincadeira. É esse daqui que a gente vai falar um pouco mais, mas vejam o tamanho. Imagine o seguinte, ó. Você vai emprestar o dinheiro para uma pessoa, tá? Seja ela quem for. Aí você pergunta, tá bom, mas qual o tamanho da dívida, né? O quanto você quer que eu empreste? É ali em azul. Tá, mas o quanto você ganha é ali em vermelho. Gente, o que é que é essa? O que é que é isso? Mas eu não estou falando de uma pessoa, gente, nem de uma empresa. Estou falando de uma nação, Espanha, Reino Unido! Vocês estão loucos? Meu Deus do céu. A Itália eu pensei que estivesse muito pior, né, de tudo que falam. A Alemanha, vocês veem, né, sempre está ali, meu Deus do céu. É uma nação levando um bloco, né? E a França também. Eu imaginava, né, de tudo que eu já li e continuo lendo, que a Itália e a Espanha estivessem muito pior que o Reino Unido e a França. Mas o Reino Unido realmente me impressionou. Meus amigos, olhem como não é a tempestade perfeita. Mas vamos falar mais amanhã. E esse aqui, gente, esse é o gráfico, né, do fim do mundo. Não é bait, pessoal. É verdade. É a verdade. A Taylor Rule. Rule. O que que a Taylor Rule fala, gente? A Taylor Rule fala que os juros norte-americanos deveriam estar em 10,2%. Pessoal, deixa eu falar uma coisa séria pra vocês, tá? A pior coisa para os donos do mundo, para o Powell, para a Yellen, para todo mundo, é o mercado não quebrar. Por quê, gente? Porque o Taylor não se engana, né? Veja que ele está sempre ali juntinho com o mundo real, tá certo? E ele não se engana. Então, se o mercado não quebrar muito em breve, os Estados Unidos vão ter que continuar aumentando esses juros. Será que chega a 10%? Bom, aí só com bola de cristal. Mas é simplesmente inacreditável. Como a realidade, gente, está muito pior, né? Do que falam aí os mais pessimistas. Realmente incrível. Estrategistas do CIT ainda dizem que as apostas de venda estão crescendo. Se você não sabe o que isso significa, temos aí o nosso cursinho de opções. Quatro vezes boleto Pix, ou então a nossa área mensal. Discutimos códigos, cálculos, gente. É sensacional. Então, não percam. Não liguem aí para os lagartinhos, tanto do mercado financeiro quanto da vida real. E é isso aí. Espero que todos tenham um excelente domingo. Um grande abraço.